O corpo do homem foi encontrado na pedreira Mãe Natureza, no centro de Zoonoses, bairro Nossa Senhora Aparecida, no final da tarde de domingo. Esse funcionário público municipal que mora no lugar, tomou um susto ao se aproximar da mata. Vi, assim, parecia uma peça de roupa, né, jogada lá no meio das pedras lá. Fui mais próximo pra observar melhor o que que era e quando cheguei mais próximo lá, uns 10 metros lá, eu percebi que era um cadáver, né, se tratava de um cadáver. Aí, imediatamente, liguei pra, né, acionei a polícia militar, que chamou os outros órgãos competentes aí pra poder tomar os encaminhamentos legais. No corpo, em adiantado estado de decomposição, nenhum sinal de ferimentos causados por tiros ou facas. Ele estava ao lado desse paredão de pedras, em meio à vegetação. O homem vestia a calça jeans, camisa azul e uma bota preta e não foi encontrado identificação junto com o corpo. Por isso, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal sem identificação oficial. Populares, vizinhos daqui, contaram que perceberam uma movimentação no último dia 2, na rua Paula Freitas, que passa aqui atrás da pedreira. O que leva a polícia a acreditar que ele possa ter caído ou jogado da ribanceira. A polícia militar chegou a ser acionada no último dia 2. E a polícia teve aqui no local, teve no final da rua Paula Freitas, foi feito ronda. Inclusive, aqui no local onde nós estamos, né, a PM teve aqui, circulou, fez ronda, mas não localizou nada, né. Após o trabalho da criminalística, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para ser necropsiado e identificado. A polícia civil está ouvindo testemunhas na tentativa de elucidar o fato.